Na manhã desta última quarta-feira, um morador lá da região do bairro Baixada da Abitaza identificou que uma pessoa estava enterrada em uma cova rasa ali na região. Um corpo havia ali e tratava-se de Jimines Alves da Silva, de 36 anos. A polícia foi acionada e quando chegou ao local constatou de fato essa informação. A polícia já está investigando esse caso e aqui ao meu lado está o delegado Lucas Pereira que vai trazer informações sobre esse assunto. Delegado, o que vocês têm até o momento em relação a essa situação, desse corpo encontrado, já tem a identificação da vítima e o que vocês acreditam que pode ter acontecido neste sentido? Sim, nós identificamos a vítima, é o Jimines e ele era conhecido como Jubileu. Nós também conseguimos constatar que ele era colado com facção criminosa. Então, possivelmente, a nossa principal hipótese investigativa era que o Jubileu foi morto por questões relacionadas à facção criminosa. Nós agora estamos colhendo os dados preliminares da investigação. A polícia esteve no local. Eu estou aguardando o laudo cadavérico dele, o laudo necroscópico dele, para constatar aí a causa da morte dele, mas nós conseguimos já verificar no corpo da vítima que aparentemente a morte se deu aí por emprego de arma branca. E nós continuamos as investigações para aprender aí, no mais rápido possível, o autor dos fatos. Delegado, o corpo foi encontrado nesta quarta-feira, mas é possível saber se já estava há muito tempo ali nessa cova? Foi enterrado recentemente. Possivelmente, ele foi enterrado ali na quarta-feira mesmo, ou na terça-feira, na segunda, pelo estado que o corpo foi encontrado. Nos leva a crer que ele foi enterrado lá recentemente. Alguém da família, algum amigo, alguma pessoa veio já na delegacia fazer algum tipo de denúncia em relação a esse assunto? A denúncia que a gente recebeu foi uma denúncia anônima. Nós iremos conversar com os familiares da vítima, é o primeiro passo que a gente faz, para poder entender aí se ele vinha sofrendo ameaça de alguém, para poder entender aí o que que levou à execução do gímenes. Obrigado pelas informações. Conversei com o delegado Lucas Pereira, aqui da DHPP. Com imagens de Sidney Torres e Jardel Angelim, para o Gazeta Alerta. Obrigado.